O que acontece? A gente vai conseguir, a gente vai conseguir levar a nossa qualidade pra vocês da frente. Tenha paciência, paciência, a gente vai levar a bola com a qualidade. A gente vai levar a bola com a qualidade, a gente vai levar a bola com a qualidade. Fala nação rubro-negra, como é bom estar de volta no Maracanã. O Flamengo reencontrou a sua torcida depois de tanto tempo e ganhou do Barcelona de Guayaquil pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. E pra celebrar esse dia de reencontros, eu convido uma participação especial, meu amigo João Mércio. E aí, João? É isso mesmo, Juli. A torcida pôde ver um show do Bruno Henrique, estreia do Davi Luiz e mais uma grande vitória do Mengão nessa Libertadores. E agora, de presente pra vocês, vocês conferem os bastidores aqui no canal. Vem com a gente, nação. 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 Norte, Porto Oeste, entrada aqui, graça na mão. Aplausos Vamos, vamos nós. Vamos nós. E aí, Lênia? Eu estou contigo, galera. Fazendo burro. Fala, sim, claro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL